Olá, boa noite. Voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Biscoito, bolo, achocolatado, refrigerante, comidas prontas, apesar de gostosas, podem ser um risco para nossa saúde. Para diminuir o problema, o Brasil assumiu hoje o compromisso de reduzir 144 mil toneladas de açúcar até 2022 nos alimentos industrializados. Uma das primeiras palavras que a filha da Roseli aprendeu foi chocolate. Quem é mãe conhece bem o fascino das crianças pelos doces. Tem alguns alimentos que não podem muito estar oferecendo para crianças pela quantidade de açúcar que tem. E nem os adultos resistem. O Brasil está entre os maiores consumidores de açúcar do mundo. Aqui as pessoas consomem 50% a mais de açúcar do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. São 80 gramas do produto diariamente, o equivalente a 18 colheres de chá. 64% desse consumo é de açúcar adicionado aos alimentos e 36% é o açúcar presente nos alimentos industrializados. Mas isso está prestes a mudar, porque o Ministério da Saúde assinou um acordo com a indústria para reduzir o nível de açúcar dos alimentos processados. É um avanço significativo. O Brasil acaba sendo pioneiro nesse acordo com a sua própria indústria. E isso vai proporcionar que a nossa população, além de ter a possibilidade de consumir esse tipo de alimento com menos açúcar, vai proporcionar também uma melhoria da saúde dessa geração e das próximas gerações no Brasil inteiro. O acordo assinado entre o Ministério da Saúde e representantes do setor produtivo abrange cinco categorias de alimentos. Bebidas açucaradas, biscoitos, bolos e misturas, achocolatados e produtos lácteos. A meta é retirar do mercado 144 mil toneladas de açúcar dos alimentos até 2022. Nós teremos aí em 2021 um monitoramento feito em parceria entre o Ministério da Saúde e a Anvisa. E aí, nesse primeiro levantamento, identifica-se aqueles produtos que estão alcançando as metas estabelecidas. E no ano de 2022 teremos um segundo monitoramento. A redução de açúcar vai seguir o modelo implementado com relação ao sódio, outro vilão da saúde. Nos últimos anos, 17 mil toneladas de sal deixaram de ser adicionadas aos alimentos industrializados. 99 bilhões de reais vão ser liberados às escolas de ensino médio em tempo integral. O auxílio deve ser usado para incentivar novas organizações curriculares para o novo ensino médio e custear capacitação de professores, construção e conservação de instalações e aquisição de material didático escolar. Os recursos são do Fundo de Apoio ao Setor, criado em 2017. Mais facilidade para o cidadão acessar serviços públicos. Esse é o objetivo da Rede Nacional de Governo Digital, uma ação para modernizar a administração pública brasileira. Vamos saber mais na reportagem. Com os avanços tecnológicos, também cresceram as facilidades dos serviços digitalizados. Pela internet é possível realizar operações bancárias, fazer compras online e até mesmo marcar uma consulta médica. Facilidades que também já são oferecidas nos serviços públicos prestados à população pelo governo federal. Pelo portal de serviços, o cidadão consegue, por exemplo, solicitar o salário maternidade, a carteira de trabalho ou até mesmo a aposentadoria por idade. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o governo federal oferece mais de 1.800 serviços públicos. Mas apenas cerca de 40% deles são digitais. Com o rede.gov.br, lançado neste evento de inovação, a ideia é avançar na digitalização dos serviços prestados ao cidadão. O Estado se torna mais ágil e eficiente. E é importante destacar que ao mesmo tempo, o mesmo esforço de digitalização de serviços, feitos por estados e municípios. Por isso, precisamos trabalhar de forma articulada com eles. A Rede Nacional de Governo Digital, rede.gov.br, se propõe endereçar este desafio, aproximando os entes para que possam atuar de forma conjunta e coordenada. A rede.gov.br vai integrar o fluxo de informações entre as administrações federal, estaduais e municipais. E com isto, reduzir a burocracia e ampliar as ofertas de serviços. Todos, como puderam perceber pelas palavras do Esteves, passam a ter acesso a um serviço melhor e mais barato. Aliás, dizia-me o ministro Esteves que toda a transformação digital que já promovemos no governo, gerou uma economia, é interessante esse aspecto, que passa de 600 milhões de reais. Economia que será ainda maior ou a rede que está sendo lançada. E olha só, daqui a pouco, às 8h15 da noite, a TVNBR exibe um programa especial sobre a cooperação do Brasil com o Moçambique. No país africano, a Agência Brasileira de Cooperação, que é vinculada ao Ministério de Relações Exteriores, tem um longo trabalho para a transferência de tecnologia na área da saúde. Os projetos têm impulsionado a produção de medicamentos, cuidados com recém-nascidos e até a produção de próteses dentárias. Não percam, é daqui a pouco, às 8h15. E a gente fica por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Eu leio o número é 619-9867-8787. Uma ótima noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.